Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca Jaraújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Quero te convidar também a assistir esse vídeo até o final, assim você vai ajudar a sua amiga a continuar com o trabalho aqui na plataforma. Não esqueça o seu like, não esqueça o seu joinha, para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e recomende para quem ainda não é inscrito no canal. E você também venha fazer parte da família Justiça em Foco Notícias. Deixa aí o seu comentário também, porque vamos falar sobre o caso Henri Borel. Tem playlist aqui, vou deixar a card para vocês estarem maratonando todas as informações. Pode deixar o seu comentário, o que você pensa a respeito do caso Henri Borel, aquele lamentável, triste fim daquela linda criança. Vamos lá, fala doutor Jairinho, mais uma derrota, vamos lá. Justiça nega substituir prisão de Jairinho por monitoramento eletrônico. É cada uma que parece duas, né pessoal? Vamos embora. O desembargador Joaquim Domingos Almeida Neto, da sétima Câmara Criminal, negou o habeas corpus em que o médico e ex-geriador Jairo Souza Santos Júnior requeria a conversão de sua prisão preventiva em monitoração eletrônica. Em decisão liminar, o magistrado afirmou não identificar constrangimento ilegal impedido ou aventado pelos advogados, que alegam haver prestação jurisdicional falha pautada na preconcepção condenatória manifesta e impediu a imposição de uma medida cautelar diversa que permitisse que pelo menos retornar à atividade produtiva e ao convívio familiar com pai, mãe, irmã e filhos. Ele é o réu com a ex-namorada e professora Monique Medeiros da Costa e Silva por tortura e por ceifar a vida do filho dela, o Henri Borel. Pois é, o único que não tem nenhum direito, não é, senhor Jairinho? Vamos continuar lendo aqui. Essa pessoa quer ter todos os direitos, só quem não tem é o Henri Borel. Sabemos muito bem aonde o Henri Borel foi condenado a estar, tá bom, querido? Vamos lá. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido de mitigação da prisão cautelar. Decorrente, manifesta a fragilização dos elementos probatórios arrecadados nos autos em razão do desenvolvimento da instrução. Especialmente focada no aspecto das provas técnico-científicas e periciais produzidas no bolso do processo, o crime em epígrafe pontuou o desembargador, um documento em que o site que o Tolando aqui teve acesso, né, pessoal? Sustentam que a prisão preventiva foi decretada em um panorama indiciário de autoria extremamente conturbado, que com a evolução estrutória, com produção de provas orais, de caráter técnico-científico, abriu um enorme campo modificativo das premissas acusatórias, gerando patente necessidade de revisão de elementos basilares do caso penal, inclusive a questão prisional e sua efetiva necessidade de perpetuação, escreveu o magistrado. No documento, Joaquim Domingos de Almeida Neto continuou Alegam que, diante do cenário atual, o feito criminal perfeitamente pode ser resguardado por medidas menos gravosas do que a custódia preventiva que vem vigorando contra o réu desde o dia 8 de abril de 2021, há um ano e três meses, que é absolutamente primário, tem filhos menores e pais idosos. Hum, ok. Adicionando prints e cópias de fotografias contidas no processo que tramita no segundo tribunal do júri, a fim de amparar os argumentos. Pois é, pessoal, esse é o vídeo de hoje do caso Henri Borel. É lamentável ver esse pessoal querendo tudo quanto é tipo de regalia, enquanto o pequeno Henri Borel não teve direitos, não teve o direito mínimo que é resguardado que é a sua vida. Perdeu o direito de viver. E essa gente ia começar pela própria mãe do Henri, querendo todos os benefícios, todas as menestres, todos os direitos, né? É muito interessante. Só que quem não teve o direito foi o Henri Borel. Pois é, pessoal, se é o vídeo de hoje, deixe seu comentário, por favor, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo se desejar, inscreva-se no canal e siga-nos nas redes sociais. Não se esqueça, fique conosco, porque aqui será sempre uma questão de justiça. E justiça para Henri Borel, esse sim.